Um levantamento do Instituto Trata Brasil apontou Macapá, a capital do Amapá, como a cidade brasileira que mais desperdiça água tratada. O Instituto é o Mossip, formada por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Macapá tem atualmente 437 mil habitantes, segundo dados do IBGE. De acordo com a pesquisa, cerca de 38% da população é atendida por água tratada. O desperdício, de acordo com o Trata Brasil, chega a 73,56% do total distribuído pela Companhia de Água e Esgoto, a Caesa. Segundo a companhia, existem 30 mil consumidores cadastrados, mas este número pode chegar a 50 mil com as ligações clandestinas. As razões que levam Macapá a ficar assim são as mesmas razões que levaram São Paulo a ficar sem água. A falta de investimento do governo federal, a falta de investimento em captação de água na empresa de saneamento urbano, que já está falida devido às gestões temerárias no decorrer da década de 80 e da década de 90, e que precisa de uma outra empresa nova, saneada, de tratamento de água e de investimentos do Poder Central para repararmos essa situação. A palavra da ordem no mundo hoje é sustentabilidade. Sustentabilidade é sinônimo de planejamento, boa gestão, consciência política, participação, economia responsável, compromisso com os valores humanos, cuidado com a natureza e as pessoas, ação local e visão global. Realizado em Brasília no início de abril, o evento internacional Cidades Sustentáveis trouxe exemplos de diversas partes do mundo e do Brasil para o futuro dos aglomerados urbanos. Pesquisadores e ambientalistas partilharam soluções e discutiram o futuro das cidades. Hoje, nenhum prefeito, nenhuma prefeita pode dizer que não sabe o que é uma cidade sustentável e não sabe o que fazer, porque todos os instrumentos, as informações são enfurecidas pelo programa Cidades Sustentáveis. Já está incluída na pauta do Congresso para ser votada uma PEC que compromete todos os cargos executivos eleitos no Brasil, Presidentes da República, governadores e prefeitos e prefeitas apresentar um plano de metas para o desenvolvimento sustentável para a área da sua responsabilidade de jurisdição. A pesquisadora Françoise Zeldin compartilhou a experiência da França em soluções de mobilidade urbana. Tem algumas cidades como Estrasburgo, por exemplo, onde o centro está todo reduzido à velocidade dos carros, a 30 quilômetros, e tem toda uma parte do centro histórico que está totalmente proibida para os carros, onde passa o VLT e também com o VLT tem espaço para bicicletas, pedestres, etc. É o que chamamos de zona acalmada ou zona de espaço compartilhado. Não sei bem como traduzir o conceito. A Comissão de Meio Ambiente já escolheu a política pública que vai acompanhar ao longo deste ano. É a revitalização do Rio São Francisco. A revitalização do São Francisco é considerada fundamental para o sucesso da transposição, medida adotada pelo governo federal para solucionar a falta de água no sertão nordestino. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de quatro estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas. Mas para que a obra funcione, é preciso cuidar do Rio São Francisco. 4 bilhões de reais já foram destinados para a sua revitalização. São ações que envolvem a proteção de nascentes, a recuperação das margens e a implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o Rio das Velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das velhas. Mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos, como erosão, desmatamento de matas ciliares e também muito poluído por uma série de municípios que ainda não tem o tratamento adequado do esgoto. 41% da oferta atual de energia são provenientes de fontes renováveis. A eólica e a solar vêm ganhando espaço desde a década de 70. Apesar de produzirem a um custo mais alto, não emitem gases poluentes e têm o apoio de 85% da população, segundo pesquisa do Data Senado. 56% apoiam os investimentos em hidrelétricas, que não poluem o ar, mas causam danos ambientais e para populações regionais. Já a energia nuclear, que gera resíduos tóxicos, é rejeitada por 65% dos brasileiros. 88% dos entrevistados manifestaram preocupação com a poluição do ar e 86% com as mudanças climáticas. Daí decorre que o Brasil precisa dar respostas de políticas energéticas que diminuam a poluição produzida. Então, a gente encontrou um apoio maciço também do uso de fontes de energias limpas. Na apresentação da pesquisa, senadores se mostraram preocupados com o futuro da matriz energética brasileira. A capacidade de captar energia fotovoltaica que está subaproveitada. O sumo básico, que são os painéis no Brasil, estão muito caros. A gente precisa estar discutindo leis e regras para incentivar o empresário a investir no país, que é o maior produtor de silício do mundo, para poder fazer realmente painéis de fotovoltaico competitivos. Eu vou requerer, já nos próximos dias, senador Garibaldi, requerer a vinda aqui do responsável pelo planejamento e o desenvolvimento energético do Ministério, doutor Altino Ventura, que aí vai nos responder, caso a caso, das várias alternativas de energia. Aproximar o governo, porque parece que está havendo uma falta de conexão entre o que o Instituto pesquisa e o que o governo pode aproveitar dessa pesquisa. Dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Índio. Mobilizados contra a aprovação da proposta de emenda constitucional 215, que transfere para o Congresso a demarcação das terras indígenas, os índios voltaram à esplanada dos ministérios em Brasília para pressionar os parlamentares. Os índios chegaram ao Congresso, mas a segurança barrou a entrada. O argumento era de que eles não poderiam entrar no palácio com os maracás, instrumentos típicos das tribos brasileiras. Nós estamos com uma audiência marcada agora aí no plenário da casa, para uma sessão solene, e estamos sendo impedidos de entrar com o nosso maracá. E a decisão aqui, sem o maracá, que é o símbolo de resistência e ancestralidade dos nossos povos, a gente não vai entrar. Depois de negociar com a segurança do Senado, os índios conseguiram autorização para entrar no Palácio do Congresso Nacional usando os maracás. Lá dentro, as tribos encheram o plenário de cores, plumas, sons e também de reivindicações. E nós temos assistido as pessoas tomarem decisão aqui, dizer o que é bom para nós indígenas, sem nos ouvir. De acordo com as lideranças, mais de mil projetos no Congresso retiram direitos dos povos. Um deles é a PEC 215, que está na Câmara. O texto transfere a responsabilidade pela demarcação de terras do Poder Executivo para o Legislativo. O senador João Capiberib sugeriu a sessão de homenagem. Ele acompanhou lideranças indígenas ao Palácio do Planalto, onde se reuniram com o vice-presidente Michel Temer, e levou um pedido à presidente Dilma Rousseff. São mais de 20 terras indígenas que estão em homologação na presidência da República, sem qualquer impedimento judicial ou administrativo. Eu estou articulando para que a presidente Dilma possa receber as lideranças indígenas, para tratar exatamente desses 20 processos que estão já aguardando apenas a homologação da presidente Dilma. Eu dizia que eu ia chegar nessa casa e ia usar um coca. Eu quis fazer isso no dia da minha posse. Mas eu tenho contra mim, no meu Estado, uma oligarquia muito forte, os meios de comunicação extremamente fortes. Meus adversários vão todo dia para a razão dizer que quem paga a minha campanha são as ONGs, que eu estou a serviço das ONGs que controlam os indígenas contra o povo brasileiro. No que concerne ao indígena, a maior parte das pessoas, presidente, nutre um preconceito arraigado, difícil de ser estipado, considerando-lhes inferiores, menos desenvolvidos socialmente e intelectualmente. É uma pena. Na verdade, é uma lástima. O retrato de uma certa ignorância. Um grande erro de julgamento. Os indígenas vivem em estruturas sociais cuja sofisticação, penso eu, está justamente em sua simplicidade. A gente precisa de mais solenidades como essa. Eu queria ver, senador, como prova de que o Brasil é um país de povos, e não de um único povo, eu queria ver aqui eu sentado e paletó e gravata ao lado de um índio senador sem camisa, com o direito de vir aqui como ele é. Eu gostaria de ver isso. Isso ia mostrar a cara do Brasil. Eu gostaria de ver isso. 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 Eu gostaria de ver isso.